E olha, entra a Alessandra Negrini com a gente, look na Alessandra. Celebridade das mais cotadas aqui na Fashion Week. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. A última vez que eu te encontrasse foi no Jockey Club, Cris Bar, você estava assim? Ah, foi. O último desfile que eu vi foi esse mesmo, da Cris Bar. Então, um desfile todo de pretinho. Não, pretinho e um brilhozinho, cavaleira. Como é que está a vida? Projetos de trabalho? Eu estou lançando o meu filme agora, chamado Abismo Prateado, do Carinha Inus. Lança agora em abril. Você está dirigindo o filme? Não, eu sou a atriz do filme. Qual é o personagem? É a Violeta. É um filme lindo. Gostaria de convidar a todos. Ah, estreia em abril. Estreia em abril. Estamos vivendo aí inverno, mas nas passarelas já é o verão. O inverno é todo assim mais sequinho ou gosta de um casacão por cima? Sim, né? Sim, é gostoso usar roupa de inverno, né? Hoje as trancinhas mais do clima da cavaleira, por isso? Você só curte o cabelo mais jogadinho? Não, eu curto o cabelo assim mesmo. Sempre jogado.